Mas eu continuo contigo aqui porque você vai repercutir mais violência aí na sua região, onde você e Vitor Quinto trabalham muito bem, né? Eu continuo com o Fantoni aqui porque em Caraí, no Vale do Mucuri, um homem e uma mulher, eles estão internados em um hospital depois de serem baleados. Na mesma cidade, uma outra mulher foi baleada e morreu durante uma cavalgada na comunidade de Ribeirão Santana. Ô Fantoni, além de saber se alguém foi preso, qual a ligação dos dois casos? Nicomédias, veja bem, na cidade de Caraí, durante uma cavalgada, você sabe que essa segunda página, né, segundo semestre do ano acontece em várias festas regionais e, inclusive, Nicomédias, existia a presença da Polícia Militar no ambiente e foi justamente isso que fez com que a PM conseguisse identificar e prender o autor em flagrante, porque os militares faziam policiamento no local quando perceberam, em determinado momento, aquele barulho semelhante a estampir de disparos de arma de fogo. E perceberam, um dos militares percebeu um cidadão que saiu rapidamente do local e ele passou a fazer acompanhamento desse cidadão até que ele foi alcançado e foi identificado como sendo suspeito pelos disparos. Só que esse tiro feito no meio da população, Nicomédias atingiu uma mulher de 27 anos que morreu a caminho do atendimento e feriu mais outras duas pessoas, as outras pessoas feridas sem gravidade. Mas essa mulher, infelizmente, morreu. O cidadão foi preso, mas, Nicomédias, a polícia ainda não deu muitos detalhes a respeito de o porquê que esse cidadão atirou contra essa mulher. Há uma possibilidade que ele tivesse sob efeito de bebida alcoólica. Durante essa cavalgada, Nicomédias, nós vamos acompanhar a apuração desse crime na cidade de Caraí, na comunidade, na zona rural, Ribeirão Santana, na zona rural de Caraí, Nicomédias. Efe, Antônio, Itinga, Novo Cruzeiro, Caraí e não para por aí, né? Porque você vai falar de Catuji agora.